O que é isso? O que é isso? Socorro, socorro, trole, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, trole, 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 trole. Apareceu uma aqui na minha casa agora, vindo ali comigo, me segue, por favor. Eu juro, não, não tô brincando, não deve ser nada. Eu tô vendo, eu tô vendo, vai, atua dele, atua dele. Calma, 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 calma. Eu tô vendo, 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 eu tô vendo. Vem aqui, por favor, debaixo dessa, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aqui, ó, onde eu tô, vem cá. O que, o que você tá... Não fala de comigo. Nada, nada, nós vamos lhe ajudar. O que você tá correndo um mato, uma chuva dessa? Você não tem em casa? Eu, minha mamãe, eu pra fora de casa. Ah, deve ser pobre. O que foi que aconteceu? Foi. Foi, ah... Uma família, ela botou, deu pra fora de casa e... Vem aqui na minha casa comigo, por favor. Ó, como é seu nome? Como é seu nome? Não vai fazer nada, né, vamos lhe ajudar, como é seu nome? O meu nome é dele. Prazer, o meu é Sanaelton e o dele é... Vem aqui, por favor. Não, meu Deus, não vou. Eu vou me embora. Não, por favor, por favor, é sério, vem aqui. Só eu, só eu tô com... David, vem cá, por favor. David! Eu tinha ido matar ele. David, por favor, vem aqui, vem aqui, David. David, David, tá lá em cima, vamos, vamos, vamos... Não me matem, eu só tenho uma vida. David, nós vamos lhe ajudar, por favor, por favor, vem cá. Vem cá, David, vem cá. Calma, calma, David. Calma, calma, respire. Vem cá, David, fala com o povo, não corre atrás dele, fala bem calminho. Eu acho que ele é porque ele ficou nervoso. Porque ele pensou que não ia matar ele lá dentro da casa, vamos lá. Fala bem calminho com ele. Vem cá, David, fala com o povo. Calma, 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 David. David, calma, por favor. Calma, não corra. Respire. Vem aqui comigo, me segue, por favor. Tá bom? Vem aqui, me segue. Amor de Deus. Você sabe o que é isso aqui, onde eu tô? Vem aqui, David. É piscina, pode tomar banho, David. Vai, David. Ó, oh, David, faz isso aqui, ó. Pula, aí, ó. Não, ajuda ele. É, David, fica aqui no vaso, ó. No rádio. Aqui não afunda. É aqui, David. Não. Não, eu tô aqui com Deus. David, aí, fica aí, ó. Tá bom? David, você tá vendo essa casa aqui, ó? Você tá vendo? David, vem cá, olha essa casa. Entra dentro dele, por favor. Você tá vendo essa casa? Não. Agora é sua. Eu sou muito obrigado. Eu sou muito obrigado. Eu sou muito obrigado. Você vai falar que eu quiser. Vem aqui conosco, por favor. Mas você, por mais ou menos, não vai contar ninguém. Eu também não conheci a banda. Mas se conhecemos aqui, como eu te mudei. Entre, por favor. Você vai ver. Vai, David. Pode vir. Vem, venha, venha. Vem pro vai, David. Entra. Pode entrar, David. Você sabe o que é isso aqui? Não. Porque é ouro, diamante e esmeralda. Mas achamos, sabe aonde, David? Por que eu estou batendo? Desculpa, é porque eu fui tocar na esmeralda e bati em você, tá bom? Você botou esse aqui em esmeralda. O que você precisar, só você pedir a nós e eu lhe dou, tá bom? Vamos, otário. Vem aqui, David. Tranca a porta, por favor. E, David, por favor, não entre sem ninguém. Não entre sem permissão, nossa, tá? Não entre sem nenhuma permissão. Isso aqui foi... Eu que inventei. O Rafael, como é? Oi. Esse é o Rafael. Mas vamos chamar desse de Rafael. Eu vou ver se aqui tem pão. Toma pão, eu tenho pão. Vem, Samuel. Vem, tem pão aqui. Vem, David, aqui na minha casa. Aqui tem pão. Corta aí. Vem, David, vem aqui na minha casa. David, vem aqui na minha casa. Vem, David, aqui, pega aí os cinco... Cinco pão pra você. David, vem aqui, ó, no terraço. Você tá com muita fome, né, David? David, você vai cá para a minha casa e vem aqui pro terraço. Ai, agora eu vou dormir. Dormir? Não, vou é pra loja, porque eu tenho que a gente dar a festa do meu aniversário. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau, David. Tchau, tchau. E aí